Sabadão já se aproxima e o dia do ciclista também, que será comemorado da melhor forma com o pedal na estrada. Essa galera do Bike Vida já faz um convite especial. Então, o nosso passeio será dia 19, né? Dia Nacional do Ciclista. A gente tá promovendo esse passeio aí e convidando a comunidade marabaense, todo mundo que é amante desse esporte a participar, toda a família, né? Dá pra levar criança, esposo, pra levar todo mundo. É um passeio pequeno, 10 km, sairá aqui do Emopa, né? E finalizará lá na Velha Marabá, no Encontro dos Rios, com café da manhã, excelente pra todo mundo. O grupo do Bike Vida tem um propósito, sair do sedentarismo. A gente já vem fazendo aí, é motivar a galera a sair do sedentarismo, cair nesse esporte que a gente ama tanto. E o ciclismo, ele é bom demais, porque ele trabalha todo o corpo do atleta, né? Então, a pegada do hoje do Bike Vida é essa, é convidar essa galera a sair do sedentarismo e com isso a gente vem conseguindo, né? Andressa já pratica há um bom tempo, a sua vida mudou e hoje tem essa segunda família que ama sair por aí, sobre duas rodas. Rapaz, olha só quem tá chegando aqui, Genozão! Bom dia, tudo bom? Bom dia! Rapaz, Bike Vida é vida de verdade, é entrega todos os dias. Como é que é fazer parte de um movimento onde incentiva mais pessoas, transforma vidas através do movimento? É isso aí, é muito gratificante a gente poder tá levando esse incentivo pras pessoas, né? E vocês vão estar fazendo esse momento. Quando vocês estão juntos, vocês sempre tem uma unidade que gera uma família através do Bike, né? Com certeza, o Bike Vida hoje ele tá sendo uma família que tá atribuindo cada vez mais pessoas pra participar, sair do sedentarismo. É um momento de descontração, às vezes você tá muito estressado, pega a bike, vai pedalar e quando chega tá tudo diferente. Dica pra quem quer começar, caramba, não tem um capacete legal, não tem um look, qual é a primeira coisa que não pode faltar? Primeira coisa que não pode faltar é um capacete, a luva e um óculos pra você poder pedalar com conforto, né? O resto é só correr pro abraço. Com certeza, pedalar é vida, bike é saúde, então vamos galera, vamos pedalar, saia do sedentarismo, vem com a gente.